Música Glaucoma é uma doença que causa o maior índice de cegueira no mundo É uma doença insidiosa porque ela inicialmente não apresenta nenhum sintoma E só realmente o oftalmologista é que através de um exame da medida da pressão intraocular Pode diagnosticar o glaucoma Está comprovado também que é uma doença hereditária E aquelas pessoas que tem algum caso de glaucoma entre os seus familiares Por exemplo, tios, avós É um motivo maior para que procure fazer um exame com o oftalmologista Pelo menos de ano em ano Porque o glaucoma é provocado por um aumento da pressão intraocular É como se produzisse um líquido E que realmente é produzido através do moracoso E esse líquido vai expandindo e pressionando as fibras do nervo óptico E essas fibras, quando lesadas, elas não recuperam mais Então você tem que procurar o quanto antes O oftalmologista para fazer uma consulta E medir a pressão intraocular Tchau! 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 Tchau!